Meu nome é Bruno, sou aluno de computação gráfica do professor Silvano. Como avaliação final da disciplina, foi solicitado que fizesse um jogo utilizando texturas. Eu fiz o jogo chamado Streetcar, que tem como objetivo destruir 40 carros. E se você não destruir e deixar 40 carros passar, você perde de novo. Vamos demonstrar o funcionamento. Perdeu. O passado tempo aumenta na velocidade. Bom, meu nome é João Paulo Paiva. Vou apresentar um projeto aqui de conclusão do semestre da disciplina de programação. de jogos. E o meu jogo de maior é combat. Vou fazer uma apresentação para vocês aqui agora. Agora vai. Aqui é o menuzinho. Tem crédito, sair e tal. Abri o crédito. Abri o crédito. Triguei. Você não vai ser lá, né? Padrão, já viu, né? Deixar a parada. Vamos comer. Música Quando ele aumentou a quantidade de asteroides, eu vou explodir a nave agora para chegar no Game Over. Música Olá galera, aqui eu me chamo Leginaldo, faço a informação, estou na matéria de computação grata, quero aqui apresentar meu jogo, não é a versão final, mas é uma grande técnica que vai vir. Música O nome do jogo se chama Kaikai e Balão. Tem uma interface, clicou em jogar, o objetivo aqui é você não cair, já morremos né, então o objetivo é não cair. Ficando lá de cada tela você move ele para cá, clicando lá de cada tela você move para cá. A intenção é só dar o restart. A gente começa com três vidas, cada vez que o coração ganha uma. Bom dia pessoal, vou estar apresentando esse meu jogo, meu nome é Roberto, faço o sistema de formação e o meu jogo é o seu fim. O objetivo do jogo é você cortar o seu fim, mas não cortar as bombas. Aqui é o inicial da minha tela de jogo, tem o jogar, crédito e sair. Para jogar, clica no jogar, corte as frutas, mas cuidado para não pegar as bombas. As frutas vão estar deslizando. E por acaso aparecer alguma bomba, você não pode tocar nela. Ao tocar no três bombas,